Música Oi pessoal e muito bem vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português Eu tenho aqui um outro caixa eletrônico bem legal, chama Money Safe, pra casa É um cofre eletrônico, né? E olha só, ele tem suporte para notas, ou seja, para moedas e também para notas de dinheiro Aqui, olha só, vamos inserir então as notas Precisa de três pilhas AA Vamos abrir então e ver como ele é Olha só, ele é uma caixinha azul, bem parecido com os outros que nós já mostramos aqui E vamos ver o que ele tem de diferente Ele vem aqui escrito Money Safe É como se fosse um caixa forte para guardar dinheiro Aqui a gente colocar as pilhas E geralmente a senha padrão é três vezes o número zero, né? Ah, é quatro vezes o número zero Ok, ele abriu Vamos virar Isso mesmo, a senha padrão então é quatro vezes o número zero Aqui a gente ativa ou desativa o som É É legal também que se ele fica com a porta aberta por mais de cinco minutos Ele apita Quer dizer que alguém pode roubar o seu dinheiro Ou você não fechou direito e aí ele avisa É, na verdade é dez segundos Dez segundos, gente Aí ele faz um apitozinho E para te alertar que a porta está aberta Isso é legal Aqui em cima então, como eu mostrei A gente põe as moedas Deixa eu colocar Ok, tanto as moedas grandes Quanto as pequenas passaram E vamos apertar aqui Um Dois Três Quatro Ficou verde Essa senha a gente pode mudar, claro, depois E aqui está o meu dinheiro Você pode tirar o seu dinheiro daqui Vamos ver agora a nota Se ele Deixa eu ver se eu consigo mudar primeiro a senha Acho que aperta aqui Tem que segurar um pouco E daí eu mudo Não funcionou? Ah, então eu acho que eu ainda não consegui mudar Minha senha Deixa eu ver se é 9669 É claro Essa senha ele Viu que é errada Deixa eu colocar agora então a padrão Que é 000 Hã? Ué? Não abriu? Ué? Será que eu Eu quero meu dinheiro Ei! Ai, gente O que está acontecendo aqui? Será que eu mudei A senha sem saber? Não é possível Ei, me devolve meu dinheiro Abre Socorro Ai, eu vou ficar sem minhas moedinhas Ei, devolve meu dinheiro Bom, gente Eu tive um problema Eu não sei como ele mudou a senha Eu não sabia qual era a senha Então eu tirei as pilhas E quando a gente tira a pilha Ele não abre Ele receta E aí o padrão de senha volta a ser aquela Zero, 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 zero Então Eu fiz isso pra poder conseguir tirar o meu dinheiro Tá? Então voltou ao padrão Ah, finalmente o meu dinheirinho está aqui Ainda bem Eu acho essa vozinha que ela fica falando toda hora Não sei o que É um pouco irritante, né? Não precisava ter essa vozinha Toda hora ela fica dizendo password, password Agora vamos ver se ele engole mesmo as notas Uou, nossa Engole com muita fome a nota Quase que vai ao meu dedo Ai, ai Deixa eu ver se um cartão ele coisa Não, é muito grosso Mas isso aqui deve passar tudo, ó Um papel Vamos ver um pouquinho menor Ah, nossa É, vai super bem Porque é bem forte o motor dele Pra puxar Mega faminto Olha, puxa com tudo a sua nota Se você segurar muito tempo, rasga Gente, me diverti muito com esse Money Safe Achei bem legal Com certeza teria na minha casa Gostei bastante Digam pra mim o que vocês acharam Vocês gostaram Vocês têm um cofrinho no seu quarto Se vocês gostaram, deixa o like, o curtir Escrevam pra mim nos comentários o que vocês acharam Se vocês têm um cofre da hora assim também Na casa de vocês Ou qual vocês têm E como vocês guardam o seu dinheiro Espero vocês então no próximo vídeo do canal Até lá Tchau